O Grupo de Apoio Doi Sangue, Doi Vida está recrutando voluntários para doação de sangue em Alfenas, no dia 7 de outubro. Para confirmar a presença, basta entrar em contato com a Érica pelos telefones 35-988-54-4482 ou com o Tales no telefone 35-99-868-3031. A van sairá às 5 horas da manhã em frente ao posto São Paulo-Minas, próximo à Mogiana ou então em frente à antiga Expoagro.